TV PRTB, mais uma vez com vocês, notícias da semana. Vamos lá, gente, olha, está aqui na revista Veja, dessa semana, as ameaças à Copa. Agora já estão achando que podemos ter aqui graves problemas quanto a questões de ataques, de black blocs, mas também de eventuais ataques, né, que podem ser perpetrados por grupos guerrilheiros, grupos guerrilheiros ou algum eventual atentado, né, na Copa, né, veja bem, algumas imagens de outros lugares, mas que existam, né, existem, existe essa possibilidade, onde inclusive a ABIN, a Agência Inteligência do Brasil, já está checando, né, se existe essa real ameaça, ou se não é, ou se não é. 150 mil homens estarão à disposição, imagine, só para guardar 200 milhões é pouco, mas já é alguma coisa. Olha, está aqui a capa da Veja, o pau está comendo. Por que que eu não olhei isso antes? Essa Copa é uma, pode ser uma caixinha de surpresa. As ameaças à Copa, black blocs, greves, tumultos, terrorismo e crime organizado. Plano do governo para garantir a segurança total durante a Copa. Vamos ver, é daqui a pouquinho, menos que 90 dias estaremos lá nela. Um abraço a todos. Puta Brasil, porque se não mudar, não tem jeito não. Um abraço. TRTB 28. Obrigado. TRTB 28 para renovar, 28 para a gente mudar, TRTB, TRTB, TRTB.